Você do canal Mestre Ivan, sempre esperando bons coquetéis para que você possa estar fazendo em casa, recebendo os amigos, alguns profissionais tendo ideias legais para poder fazer. Então aqui nós vamos fazer um naquela linha dos tiques. Tique é cultura, é música, é alimento, é roupa, é festividade. Se um dia entrar num bar, alguém colocar um bordão havaiano no seu pescoço e falar aloha, você está num bar tique, isso é cultura polinésia maravilhosa. Vamos lá, vamos fazer o nosso coquetel maravilhoso. A gente está aqui usando uma quantidade legal de rum, porque o drink exige isso. Isso aqui é uma renda do Dom, Dom de Comber, que criou o zumbi. Então nós temos um rum extremamente aromático, um spice. mais. Aí vamos usar o rum mais moderado, um rum claro, bem fácil de você entender. Os aromas dele são mais fechados, mais contidos. De novo, vamos para um rum envelhecido, sempre dando essa ideia dos nossos tiques, né? Pois começamos aqui com uma coisa muito legal. O fonemon é uma bebida, leva um pouquinho de rum, às vezes, às vezes neocólico, não alcoólico, base de gengibre, amêndoas e alguns segredinhos. Folemon para vocês. Depois nós temos aqui, olha, esse é o mix do Dom. Um segredinho simples para você, é grapefruit. Red grapefruit com amêndoas e mais alguns toques que ele faz. Muito bom. Esse é um mix, se chama Mix Dom. Depois um pouquinho de suco de limão. Algumas gotas nós vamos usar aqui de um liter de hibisco. Desta forma, para que a gente possa ter uma quantidade legal. Agora, vamos bater bem na nossa coputeleira. Vamos colocar gel. Lembrando para vocês, fazer isso aqui, este é um copo tique, é um copo que lembra os deuses, os colégios, cada um com um significado super interessante. E agora nós vamos, olha, desta forma. Lembrando que no final, a gente estava aqui, a gente coloque esse terminou aqui, agora que dá um lanche de grenadine. O drink já pronto. outro, ele vai descer, seguirá um pouco mais de gelo, assim. Agora vamos, nós vamos colocar aqui uma peluã, muito bacana. Um enfeitezinho super legal, interessante para isso aqui. utilizamos aqui, utilizamos aqui uma meia fatia de laranja, desta forma. E vamos servir com um canudo de papel, tá? Aí para vocês, zumbi, um bortel feito por um pete-combra, que é uns magos, que os cortecem. também. izamos aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma